Olá, meu nome é Regina Célia. Bem, eu comecei a namorar ao Costa no ano de 2010, quando a minha irmã Paula França, que na época trabalhava na empresa, entregou meu currículo na empresa. A partir desse momento, fui chamada, entrevistada, e logo em seguida fui chamada para exercer a função de serviços gerais. E até então, no momento que eu fui chamada, eu fiquei feliz por ser chamada, mas no momento também eu tive medo, porque seria o meu primeiro emprego de carteira assinada. Quando eu cheguei na Amaral Costa, eu fui tão bem recebida que o medo que eu tinha já não existia mais. E trouxe comigo também alguns princípios que a minha mãe me deixou como herança, como honestidade, dedicação, educação, e um dos princípios que eu priorizo muito na vida, que é o respeito. E quando eu entrei na Amaral Costa, eu entrei com o sonho de ser técnica enfermática. Devido a alguns fatos, alguns acontecimentos que não deu para mim realizar o sonho durante alguns anos, eu fui deixando para depois, para depois, até que com incentivo de alguns colegas, familiares, eu decidi que em 2015 eu iria fazer o curso. Aí eu comecei a fazer o curso de enfermagem, com algumas dificuldades, mas estava fazendo. E a empresa Amaral Costa, no final do ano, ela proporciona uma festa para os seus colaboradores, com um programa dentro da festa chamado Sonho de Natal. E nesse mesmo ano de 2015, eu não iria participar da festa. Só que uma colega minha de trabalho insistiu que eu participasse da festa. Na hora da leitura do Sonho de Natal, foram quatro cartas esse ano. Sendo que a última carta, quando o doutor Davi começou a ler, tinham as características que se comparavam com as minhas. Aí então eu não acreditei, porque até então eu não tinha escrito nenhum tipo de carta. Ele falou o meu nome e a pessoinha, Andrelina Maria, tinha colocado no meio das cartinhas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo e muito grata por ela. Porque ela pedia na cartinha que o Papai Noel, ele continuasse a pagar minhas mensalidades. Ou que isso, nossa, isso daí foi de grande ajuda na minha vida. Só que em 2016, já aconteceu uma coisa que eu não esperava ter acontecido na minha vida. Quando chegou em 2016, a minha mãe ia adoecer. Então como a doença regrediu, não tive mais muito o que fazer. Sendo que em março eu ia me formar no curso. Aí ela disse que ela iria na minha formatura, mesmo que fosse de cadeira de rodas. Mas só que um momento não deu, né? Dia 6 de março, como ela faleceu. Em meio à tristeza, fui muito amparada pelos meus amigos, tanto fora como dentro do Amaral Costa. Porque o Amaral Costa é uma grande família. Então eu já fui me sentindo confortável cada dia que passava. Apesar da tristeza, da dor, eles não me deixaram sentir sozinha. Teve um momento, mais uma vez o Amaral Costa me deu a mão. Assim, vieram até mim e perguntaram se eu queria a oportunidade de estagiar, treinar aqui, para quem sabe uma possível vaga de coletadora. Então eu aceitei. Aí assim eu me animei mais um pouco e corri atrás do que eu tinha deixado parado. Então até que, há um mês atrás, graças a Deus, eu consegui a vaga de coletadora na Amaral Costa. E isso para mim, nossa, isso aí está sendo sensacional. Isso me trouxe a felicidade. Claro que não é plena, mas me trouxe a felicidade. Porque eu digo que eu estou tão feliz, tão feliz, que parece que eu estou andando nas nuvens. E para as pessoas que têm seu sonho, jamais desisto. Porque eles podem acontecer, é só você persistir e jamais desistir. Sabe por quê? Porque você é campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo. Amaral Costa